Ricardinho, bonito lance, botou na frente e tem a chance, linda finta, pra Edilson, saiu do goleiro, bateu! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Você merece! Edilson! Aos 28 e 30, deixa tudo igual no Corumbi! Tá lá o Edilson, ele vai na câmera da Globo e diz, alô povo da Bahia, um beijo pro meu filho, um beijo pra minha esposa! Tomou o cartão amarelo por isso, mas deu o recado dele! E antes o grito, você merece, você merece, é sido o Marcelinho gritando pro Edilson! Ali na comemoração! E ele tomou o cartão amarelo porque ele tirou a camisa pra mostrar a camisa de baixo! E por isso...